Você não vale nada Parece uma risada Que risada é essa que eu costumo ouvir? Estranho Fala galera, hoje eu to aqui junto com o Arthur E ai gente Nossa eu enfiei a câmera lá na cara dele Enfim gente, o Arthur veio aqui em casa novamente Vocês ficam cansados de ver ele aqui na minha casa Ai gente, tchau Pode ir, tchau, tchau Eu to até cansado dela Bom gente, inclusive vocês estão gostando dos vídeos que eu to gravando com o Arthur? Tanto no meu canal, tanto no dele Vocês estão gostando dos nossos encontros? Se sim, coloca aí nos comentários, beleza? Pra gente saber Bom, no vídeo a gente decidiu mostrar aqui um pouquinho Como vai ser nossa rotina Uma rotina da noite Night, night Isso ai Então, acompanha o vídeo ai pra vocês acompanharem tudo que a gente vai fazer nessa noite, beleza? É verdade Aproveitando, já deixa o like ai no vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho da notificação Ah, e lembrando que o canal do Arthur vai ta ai Aqui na descrição então Vão lá conferir Isso ai gente, que ta dando uns conteúdos super legais comigo Isso ai gente Bom então, bora lá pro vídeo Bom gente, então agora nós estamos jogando o Uno Deixa eu mostrar aqui o baralho pra vocês Ó Aqui Aqui em baixo Aqui ó Enfim, eu joguei o 4 Agora sou eu 9 amarelo 6 amarelo Gente 2 amarelo É verdade Caralho Compre mais 4 Cara, você não vale nada Eu quero azul Você não vale nada Gente Ele tava com 2 Ele tava com 3 Vai perder ela Vai perder É o melhor que tem um espelho ali atrás Azul né É verdade Ah não Cara Uma ova depois Meu Deus Meu Deus Não, não joguei essa carta Eu joguei outra Não, ganhei gente Ganhei Gente, a minha vitória tava ganha Só que a Vicky Ela me atrapalhou Roubora Roubora Olha quanta carta ele tinha cara Ai ai gente O Arthur perdeu Obrigada a todos que torceram por mim E esse prêmio vai pra vocês, meus pais Vocês que me ensinaram a jogar Uno Meus pais? É o que? Não, minha mãe e meu pai E você, o que quer dizer? Cláudia 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 Eu sou a Cláudia Ele é o Clayton Eu sou o Clayton É sobre É sobre Bom gente, então Agora nós estamos indo pra varanda Depois da minha vitória no Uno A gente tá indo pra varanda É verdade É Ó A gente veio aqui Que a gente vai gravar Fecha a porta, Arthur Olha como tá a rua, gente Juro São 8h50 Hoje tá 8h50 Que susto Você escutou isso? Não foi o meu pé Parece uma risada Que risada é essa que eu costumo ouvir? Estranho Enfim, gente, tá tudo escuro, mas a gente veio preparando pra gravar o vídeo pro canal do Arthur Isso Isso aí, gente Que deve sair depois desse vídeo Não sei se vai ser no mesmo dia Enfim Não sei Gente, Vi que é minha maior fã Não 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 Agora Meu fã Não, gente, agora eu vou falar Meu fã Meu fã Enfim, agora sem zoeira nós vamos gravar o vídeo do Arthur Meu fã Enfim Quantas vezes a gente já falou enfim nesse vídeo, cara? Oi Quantas vezes, gente A gente já falou a dicção tá como? A dicção tá lá nas alturas Quantas vezes a gente já falou enfim? Mais de mais sério É verdade Isso, gente Minha dicção, desculpa, entendeu? É sobre Enfim Enfim Cara, o enfim se encaixa em tudo, né? Sim, tipo Enfim, Arthur Enfim 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 Tá, então 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 Nós vamos parar aqui pra gravar o vídeo do Arthur É isso É isso Gente Galera, então A minha mãe A gente já tá aqui no quarto, né? A minha mãe não para de chamar a gente pra lanchar Só que A gente teve uma ideia, gente A gente teve uma ideia pra ver qual vai ser a reação dela É, vamos falar um pouquinho mais fácil, né? É verdade Mas enfim A gente teve uma ideia pra ver qual vai ser a reação dela Conta aí Então A gente vai ficar deitado Meu Deus Vai rápido Tá A gente vai ficar deitado aqui pedindo que dormiu, entendeu? É praticamente isso Vai ficar deitado! Vai ficar deitado, né? Queroido Vim Eu ficava despach jaka Eu estou te chamando a discussão Por enquanto Vim Vim Je Meine Vicky! Arthur! Arthur! Vicky! Levanta! Oh menina! Levanta! Arthur! Tô chorando! Tô chorando! Olha aqui a câmera, mãe! Ai, eu até saí do quadro, mas enfim... Palhaçada, mãe! Não! Palhaçada de vocês dois! Ae, agora o Arthur foi meu cômplice! Gente, o Arthur tá chorando! Tá chorando! Nossa, gente, eu fiquei assim! Aí a minha mãe na trava, a gente ficava assim... Eu tomei um susto! Os dois deitados ali juntos, dormindo! Mas Arthur aguarde! Oh! Revanche! Revanche! Aguarde o Arthur! Revanche! Revanche! Que isso, gente! Dois contra um! É! Dois contra uma! É! Dois contra um! É! Isso aí! Valeu vocês! Bom, mas foi só uma brincadeira! Tava certo isso, pessoal? O que eles fizeram comigo? Aham! Tá! Não! Bom... Então, ó, gente... Essa foi a reação da minha mãe... A gente teve essa ideia, tipo, de um lado que você tava falando... É! E você começou a chamar a gente... Cara, e você... E parece que você ia entrar! Aí a gente ficou muito desesperada pra entrar! A gente nem conseguiu explicar... Não, eu chamei muito! Tava muito tempo... Não, aí a gente nem conseguiu explicar direto no vídeo! A gente só falou assim... Ela... A gente vai fingir que invadir... A gente não teve a ideia! Foi... Não! Foi você, Vicky! Oh! Foi ele! Eu vou ver aqui, mas... Não, é que a gente só contou! É! A gente só contou! Mas, pô... Ah... Não, a ideia foi a dois! É! É... Estão dividindo, né? É! 50%, 50%! É... Bom, mas então... Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se gostaram, deixa o like! Se inscreve no canal! E ativa o sininho da notificação, hein, galera! Ó, gente! E coloca aí nos comentários! Hashtag faz revanche com o Arthur! Não! Hashtag faz revanche com o Arthur! Pra deixar, ó... Pra deixar a minha mãe feliz, né? Eu vou fazer! Eu vou fazer! Mane as ideias! Mane as ideias! Isso aí! Bom, então esse foi o vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! Super beijo! E até o próximo vídeo! Tchau, galera! Uhul! Tchau! 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 Tchau!